Combustível de foguete da Califórnia. Imagina uma combinação de medicamento que leva esse nome. Eu sou a doutora Júlia Trindade, médica-psiquiatra. Esse é o canal Tudo Sobre Psiquiatria. E nesse vídeo eu vou falar sobre essa combinação. Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Quando a gente fala em tratamento da depressão, é comum que alguns pacientes não respondam a um tratamento com um único antidepressivo. A pessoa começa o tratamento para depressão, começa com antidepressivo, pode ser um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, pode ser um dual e tem uma resposta parcial. O que é uma resposta parcial? Eu melhoro, mas não melhoro totalmente. E aí, o que a gente pode fazer? De acordo com os estudos, a combinação de medicamentos é uma das opções de tratamento. Tem sim uma boa resposta quando eu combino classes diferentes de medicamentos. Tá, Júlia, mas e o que o Califórnia tem a ver com isso? Um dos maiores pesquisadores sobre psiquiatria e psicofarmacologia do mundo, o doutor Stahl, ele falou dessa combinação que seria uma explosão, o paciente melhoraria, essa combinação, para muitos pacientes teria um resultado muito bom. E a gente está falando de duas medicações, A venlafaxina e a mirtazapina. A mirtazapina é um medicamento que é muito interessante para a gente fazer combinação, porque faz uma potencialização da inibição de serotonina e noradrenalina, que é um dos mecanismos de ação para melhorar a resposta do tratamento antidepressivo. Então, a venlafaxina, que é um dos medicamentos duais, que apesar dos efeitos colaterais que muitos pacientes têm, tem uma boa eficácia para a depressão, e muitas vezes o paciente não melhora totalmente. O que a gente faz? Associa a mirtazapina. Eu vou ter uma potencialização. Ação noradrenérgica, serotoninérgica e dopaminérgica. E outro ponto importante é que a interação medicamentosa entre eles, de acordo com os estudos, parece ser segura. Então, parece que das combinações de antidepressivos, a venlafaxina e mirtazapina é uma opção que o teu médico pode pensar. Só para reforçar, esse vídeo é para você ter informações, não é para sair por aí fazendo combinação de medicação, sem estar em acompanhamento com o psiquiatra. Recapitulando, mirtazapina, venlafaxina, combinação de foguetes da Califórnia. Estudos mostram uma boa resposta no tratamento da depressão, que não respondeu com um só antidepressivo. Se você quiser saber sobre outras medicações, mirtazapina e venlafaxina, aqui. E não se esquece de se inscrever no canal.